Tem gente que não cabe no seu propósito e é por isso que Deus afasta. Às vezes nos perguntamos por que certas pessoas entram e saem de nossas vidas. A verdade é que nem todos estão destinados a caminhar ao nosso lado durante toda a jornada. Deus em sua sabedoria conhece o que é melhor para nós e por vezes afasta aqueles que não contribuem para o nosso propósito. Essa separação divina pode inicialmente parecer dolorosa, mas com o tempo percebemos que é uma bênção disfarçada. Essas pessoas que não se alinham ao nosso propósito podem nos impedir de alcançar nosso verdadeiro potencial. Deus em sua infinita bondade nos guia na direção certa, afastando o que não é benéfico para nosso crescimento espiritual e pessoal. Portanto, em vez de lamentar as perdas, devemos confiar no plano divino. Deus conhece cada capítulo de nossa história e aqueles que entram e saem de nossas vidas são parte desse enredo perfeitamente tecido. Em meio às mudanças descobrimos mais sobre nós mesmos, sobre nossa força e sobre a importância de confiar no caminho traçado por Deus. E aí Obrigado.